Então, eu quero deixar aqui uma coisa interessante. Você também fala no seu livro, sobre uma coisa muito legal, que é a biblioteca cósmica, onde existem infinitas possibilidades de acesso, de leituras. Então, eu acho que o convite que eu faço, é baseado em uma fala sua e que é universal, que é uma fala boa, que é uma fala próspera, coloca os olhos essenciais nessas prateleiras da biblioteca cósmica, para que você possa acessar, tem um campo de possibilidades infinitos, não só para curas físicas, curas, tratamentos, curas físicas, mas também emocionais, energéticas. Nós estamos vivendo um processo de biosfera muito... é contaminado, nós estamos vivendo vibrações muito densas, mundialmente falando, além de diversas outras coisas que nós atravessamos, e a gente precisa de boas companhias. Busque a cura sem precisar estar se agredindo. Entenda que existe... A natureza é o nosso grande hospital. Então, a ideia, quando eu escrevi esse livro, foi exatamente com essa intenção de trazer para você essa possibilidade de que é exatamente o que eu venho fazendo há 30 anos, aproximadamente, quando eu fui me libertando dos medicamentos químicos, e dizer que isso é possível para você também. Então, esse livro é exatamente uma síntese de várias possibilidades que você pode ter. Uma delas é o que eu chamei de medicina da floresta, onde nós falamos dos olhos essenciais, e falamos da própria inserção dentro da floresta, que você vai acessar os olhos essenciais direto da fonte. Não sei o que é, mas eu não sei. Não sei. Não sei. Obrigado.